No futebol, muitas vezes nós fazemos o exercício do C. E se aquela bola entrasse? E se o juiz tivesse marcado aquele pênalti? Por que não fazermos agora? E se o Campeonato Brasileiro tivesse começado neste final de semana? Se a bola tivesse rolado nas quatro divisões do futebol nacional? Como é que nós estaríamos nesta segunda-feira? Qual seria a nossa leitura da estreia dos nossos clubes na terceira divisão do futebol brasileiro? E as outras divisões? Séries A, B e D com a fase preliminar. Já, já, aqui pra você. Alô, amigos. Estamos de volta aqui, segundo o Guerra, no Não é Só Futebol. No final de semana que passou, as quatro divisões do futebol brasileiro teriam dado início aos seus campeonatos. Desde a Série A, e a gente poderia destacar, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, o grande jogo da primeira rodada. Poderíamos destacar na Série B, Cruzeiro, é, o Cruzeiro, outrora, poderoso Cruzeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série C, nós teríamos o Paissandu recebendo o Santa Cruz e teríamos o Remo jogando no interior da Bahia contra a Jacuipense. E já prospectando pra semana seguinte, o Remo recebendo a equipe do Ferroviário, do Ceará, e o Paissandu indo a Goiânia pra enfrentar o Vila Nova. Na Série D, teríamos apenas aquela fase preliminar. Bragantino e Independente, ou Independente e Bragantino pela ordem, só começariam a jogar a partir do dia 23 de maio. É isso mesmo. Só aí eles entrariam em campo. Mas agora já teríamos aquela disputa pra saber quais eram, ou quais seriam os outros quatro que se somariam aos 60 que já estão lá posicionados na fase principal da quarta divisão do futebol nacional. Será que a torcida do Paissandu estaria festejando uma bela estreia, uma vitória portentosa contra o Santa Cruz? E o Remo começaria de pé direito fora de casa, derrotando a Jacuipense e chamando o seu torcedor para o jogo do próximo final de semana contra o Ferroviário? Isso tudo fica no C. Até porque, e se não tivermos campeonato brasileiro? E se nós tivermos campeonatos nacionais com outros formatos? Porque estamos nessa expectativa. O tempo vai passando, as datas vão diminuindo e o calendário vai ficando cada vez mais apertado. Quando a bola voltar a rolar, o que poderemos ter são competições mais enxutas, fórmulas diferenciadas, claro, discutidas com os clubes. Pode ser um caminho. Não vai ser agora, nem daqui a pouco. O CBF mantém a sua posição de honrar tudo aquilo que foi decidido nos conselhos técnicos das divisões principais do nosso futebol. Então, o que pode vir, penso eu, se os dias forem passando cada vez mais, é discussões, novas reuniões de conselhos técnicos. E essas reuniões podem encaminhar competições mais enxutas, até quem sabe, com mata-mata. Na série A, até quem sabe, na série B, com mata-mata. É uma possibilidade, porque não podemos prever nada, não podemos garantir nada. O que nós precisamos garantir é a nossa saúde. Precisamos seguir as orientações, ficar em casa, fazer o isolamento social. Por favor, siga este caminho. Esta é a única certeza que temos. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto